Identidade, CPF, carteira de motorista e título de eleitor em apenas um documento. Essa é a ideia do Registro Civil Nacional. O projeto, criado pelos poderes executivos e judiciários, foi encaminhado hoje ao Congresso Nacional. O projeto do Registro Civil Nacional prevê a concentração de vários cadastros do cidadão em um só documento, unificando RG, CPF, título de eleitor e acrescentando dados como mudanças de estado e de capacidade civil. O registro vai permitir ainda a conferência dos dados do cidadão por meio das impressões digitais e do reconhecimento facial. Isso será possível a partir da experiência do programa de recadastramento biométrico do eleitor, colocado em prática pela Justiça Eleitoral nas últimas eleições. A Justiça Eleitoral tem o maior cadastro de cidadãos da América Latina, com dados de mais de 142 milhões de brasileiros. Desse total, 24 milhões e meio de eleitores têm a digital cadastrada. Na cerimônia que marcou o envio do projeto ao Congresso, o presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, explicou que o Registro Civil Nacional vai ser implementado em etapas. Uma vez aprovado esse projeto, será possível, em uma primeira etapa, já emitir cerca de 5 milhões e 600 mil cartões de identificação do cidadão, utilizando a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral, abrangendo completamente todos os cidadãos eleitores dos estados do Amapá, de Alagoas, de Sergipe e do Distrito Federal, que já foram completamente biometrizados. O ministro da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afife Domingos, destacou que o projeto é o primeiro passo do programa Bem Mais Simples Brasil, que tem o objetivo de agilizar a prestação de serviços públicos e melhorar a eficiência da gestão pública. Ele lembrou que o projeto vai permitir a economia de recursos públicos. A integração vai trazer economia, eficiência, segurança, por quê? A identificação inequívoca e unívoca do cidadão é um poderoso instrumento de combate às fraudes. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que o Registro Civil Nacional vai permitir a diminuição da burocracia para os cidadãos. Imaginem a extraordinária mudança na vida cotidiana dos brasileiros. Quem não sonha sair de casa carregando apenas um documento, em vez de ser obrigado a andar com vários deles na sua carteira ou na sua bolsa? Quem não gostaria de fechar uma transação comercial, resolver uma pendência financeira, abrir uma conta ou até registrar um imóvel apenas com a apresentação de um documento? É preciso descomplicar a vida das pessoas e tornar a relação das pessoas com o Estado mais simples, mais fácil, mais transparente.